Numa altura em que são cada vez mais as pessoas a precisarem de ajuda e a recorrerem às instituições, os bombeiros de Bragança têm em curso uma campanha de solidariedade com centros de recolha de donativos em todas as corporações do distrito, que serão depois entregues à Cáritas para distribuir por aqueles que mais precisam. A passar, em termos de crise, a nível de pedirem aos bombeiros, obviamente que as pessoas não vêm aos bombeiros pedir roupa nem alimentos. Há alguns cortes a nível do transporte de doentes e o que tem acontecido ultimamente é pessoas a pedirem boleias para irem às consultas. Se não conseguem ir a uma consulta, que é um bem primário, imaginemos o que é que vai faltar em casa. A campanha vai decorrer até dia 20 deste mês, mas os donativos vão chegando a bom ritmo. Daquilo que nós estávamos à espera está a ser muito melhor, porque nós sempre pensamos que as pessoas não se vão deslocar ao quartel de propósito para dar. E é isso que está a acontecer, as pessoas deslocam-se de propósito, perguntam e temos que dizer onde é que têm que deixar o material e os bens e está a ter uma melhor afluência do que aquilo que nós esperávamos. Para recolher o maior número de bens, os bombeiros vão também formar equipas para recolherem donativos, junto das pessoas nas superfícies comerciais. Inicialmente, era passei só nos quartéis dos corpos de bombeiros do distrito. Já houve corpos de bombeiros que se juntaram às grandes superfícies, aos hipermercados. E nós vamos fazer isto neste fim de semana, vamos estar em todos os hipermercados para quem quiser contribuir, poderem fazer. E também para poupar as pessoas que queiram dar, de não se terem que se deslocar até ao quartel, seja de carro ou a pé. E assim, à saída do hipermercado é sempre mais fácil. A campanha vai decorrer até dia 20 deste mês e quem quiser participar pode entregar bens alimentares ao vestuário em qualquer quartel dos bombeiros do distrito de Bragança ou aos próprios bombeiros que estiverem nas ações de recolha em espaços comerciais.